Fala galera chibata, estou aqui no canal Monte Esporte Show, eu só tenho a agradecer a vocês, quero dar o meu abraço para Netinho, filho de Clebi, Icaro Gomes, João Ascioli, muito obrigado lá, estou mandando um salve para vocês, um abraço do Monte, quero também aqui falar da perua que eu nunca vi, esse ano, todo ano esse rapaz vem, todo ano, Adriano Imperador, como diz Bolívar, o vulgo de Dico, não vem, é pala, é perua, outra coisa, uma bomba, uma boa, não, são duas, dia 8, terça-feira, teve a reunião do conselho deliberativo, a primeira, antigamente o conselho deliberativo era os lagartixas, só fazia balançar, minha cabeça, concordando, esse conselho é os dinos, os dinosselhos, é isso mesmo, o diretor Dino Vandécio Lacerda bateu um papo com Cleberson, é esse misericórdia mesmo, Cleberson, do Atlético Paranaense, que é muito amigo de Betinho, do Figueirense, falou maravilhas do estádio, do esporte, do estádio, né, do esporte, falou ótimas coisas, Pré de Porto e Galinha, eu acho que Betinho conhece, que já está familiarizado com o nosso clube, só falta vir, né Betinho, só falta vir, e nosso Charles, são jogadores que estão com propostas para vir, para o esporte, Vandécio conversou com o Cleberson, Charles, eita, só está me engasgando, Charles está numa situação para vir, eu estou até nervoso para falar, estou até nervoso, não vou mentir, vamos fechar outra coisa aqui, ó, eu, entrei no site hoje do esporte, está até bonito ter um vídeo lá novo, motivacional, adorei, mas quando eu fui na parte do elenco, desatualizado, aí eu fui pesquisar quem é a pessoa que toma conta desse site, se for o que eu estou pensando, Rafael Soares, que o ano passado ele só fazia meter o pau, Rafael, Rafael, vamos tirar alguns jogadores que já não fazem mais parte do esporte, já e entre outros, está entendendo? Outra coisa que eu quero falar para vocês, o homem chegou, né, chegou, dia 9, ele pousou em terra recifenses, deve estar fazendo exame para ser apresentado, o homem gol do esporte, aquele que meteu dois coquinhos, Guilherme, não tem arábia, não tem ninguém não, o esporte é chibada, trouxe o homem, não é perua não, é verdade, postou até tudo, novo desafio, aí eu levantei o bilhete, né, destino Recife, é isso mesmo, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, tu compartilha, dá o like, se inscreve, se não gostou, faz do mesmo jeito, pelo esporte e tudo!